O Técio Queiroz, o famoso garanhão Conhecido entre as mulheres como o famoso putão Elas vem cheia de fogo jogando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão E eu tô tipo algurão, do sarro cheio de pizão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Novinha da 17, ó, pega essa visão Novinha do papão redondo, ó, pega essa visão Novinha da Tira Dente, só, pega essa visão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Foi o de sarro de Faldurão, joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Esse é o Técio Queiroz, caralho só lança brava O Técio Queiroz, o famoso garanhão Conhecida entre as mulher como o famoso putão Elas vem cheia de fogo jogando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão E eu tô de Faldurão, de sarro cheio de pisão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Novinha da 17, ó, pega essa visão Novinha do Capão Redondo, ó, pega essa visão Novinha da Tiradentes, ó, pega essa visão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão